Fala navegantes! Continuando na onda saudável, viemos ao Tatuapé descobrir o Frutaria Pitaia com várias opções leves, vegetarianas e veganas. Eu já estou bem acomodado aqui com essa mesa farta e saudável. E quem está aqui comigo é o Gustavo, que é sócio da casa e cuida do lado operacional do Frutaria Pitaia. E Gu, queria que você falasse para mim, o que foi a ideia pensada para hoje existir o Frutaria Pitaia? Bom, a Frutaria Pitaia surgiu de uma ideia que a gente teve, principalmente baseado na deficiência que tinha aqui na região. A gente não conseguia encontrar um restaurante em que a gente pudesse sentar e comer um filé de frango com salada, algo mais para essa pegada que a gente tem, que é o saudável. Então ele surgiu em 2017, em setembro de 2017. E desde então a gente vem implementando novos pratos, opções, avaliações de itens que a gente já tem no cardápio, trazendo uma identidade nossa. E aí a gente foi sempre nessa pegada do saudável. Então o nosso cardápio é baseado exatamente nessas opções em que você se sinta bem comendo algo saboroso. Então não necessariamente é uma coisa gordurosa, nem nada do tipo, mas que tenha sabor, que a gente consiga realçar todas as qualidades que aquele prato possa oferecer. Inclusive essa coxinha aqui, né, que é uma coxinha vegana. Sim, é uma coxinha vegana. Então na composição dela não vai nada de origem animal. O recheio dela, né, ele é de shimeji. A base dela é de batata doce. E aí a gente chegou numa receita de tal forma que realmente trouxesse o sabor do shimeji, que não ficasse uma coxinha oleosa, nem nada do tipo, mas que trouxesse esse sabor ao paladar. Ela é uma coxinha que ela tem, ela é bem sequinha, é uma massa que ela é, você sente que ela tem a crocância. Sim, sim, sim. Da massa, do empanamento dela. E junto com o shimeji que eu vou confessar aqui que eu nunca tinha comido, é com o shimeji. E eu gostei. Eu acho que eu tô quase pensando até em virar vegano. Só que não, né? Bacana, bacana. A gente tem muitas opções exatamente pelo público. É um público bem recorrente aqui na nossa casa, é um público que é exigente. Então a gente percebeu também uma necessidade de oferta, né? Então esse público, ele normalmente não tem um lugar que ele confie 100% com aquele item, de que aqueles pratos vão ser veganos. E aqui eles têm essa confiança. Então a gente tem desde as entradas, pratos principais, wrap, poke, várias opções de produtos veganos pra que eles se sintam confortáveis. A gente tem também o kibe vegano. Então o kibe a gente tirou a carne dele e desenvolveu uma receita baseada com abóbora. Então ele tem o trigo do kibe, abóbora. Essa maionese, ela é vegana, ela é baseada em abacate, limão, pouquinho de pimenta e coentro. E ela é bem gostosa. Então eu posso exagerar do jeito que eu tô fazendo. Pode, pode, pode. Ela não é muito apimentada, você vai perceber que ela tem um toque mais voltado pro limão. Lembra um pouquinho da guaca, né? Guacamole. Lembra bastante guacamole, lembra bastante. Cara, não tem carne aqui? 100% nada de carne. Não tem carne nenhuma. Tem abóbora, tem as especiarias que a gente coloca e o trigo, né? O trigo do kibe. Muito saboroso. Muito gostoso mesmo. Eu ainda continuo preferindo o kibe com carne, mas pra você que é vegetariano ou quer uma opção mais leve, não pode deixar de provar. E aqui eles foram destaque como o melhor lugar no guia Pet Friendly da Cris. E eu vi aqui que tem realmente o conceito Pet Friendly aqui, ele é bem explorado e não é só aquela coisa de você vir aqui e ter um pote de água pro seu cachorro, né? Sim. Como que é essa ideia do Pet Friendly aqui no Frutaria? Bom, aqui a gente tem dois espaços específicos pra quem vem com o seu pet e o pet ele não só se resume a cachorro. Já veio gato, já veio corco, já veio papagaio. Nós temos um cardápio específico pra eles e aí talvez por isso que as pessoas se sintam tão bem. Então a gente oferece coxinha pros pets, a gente tem um hamburguinho. Tem um tropeirinho de carne, um guisadinho de frango. Então são várias opções além de salada de frutas, além de uma água de coco e eles se sentem então muito bem, né? Então tanto nessa área que nós estamos quanto lá na frente da nossa casa são áreas específicas pra eles ficarem e se sentem extremamente confortáveis com os seus donos. De repente vem até uma manada de cachorra aí, vamos chamar dessa forma. Uma batilha já. É, exatamente. Em relação aos pratos que são destaque, a gente tá com uma mesa bem farta aqui e aqui eu sei que tem uma quantidade de suco muito grande. Quanto tipo de suco você serve e tem e quais são os mais diferentões aqui que a gente tem? A gente tem no nosso cardápio mais de 40 opções de suco, temos muitos naturais e alguns de polpa. Temos diversas combinações, então por exemplo, esse que tá aqui na mesa, ele é um suco detox. Então a gente faz uma preparação com diferentes itens pra chegar numa finalização. Nós temos 10 sucos funcionais que a gente chama. O detox é um deles, então ele vai laranja, vai maçã, vai couro, vai gengibre, hortelã, pepino e abacaxi. Então são 7 itens aí pra gente chegar no suco. Temos o campeão da casa que é o suco de pitaya com água de coco. Você pode batê-lo com água de coco ou leite ou não. Todos os sucos nossos, eles podem ser batidos com esses itens. O pitaya, normalmente o pessoal bate com água de coco, porque ele quebra um pouco o doce da fruta e ele fica bem agradável. Pitaya parece um açaí, então ele tem uma textura mais pra um creme que a gente bate com água de coco pra ele ficar um pouquinho menos denso, né? Ele fica mais fácil de ser consumido. E é uma variedade muito grande de pratos que vocês têm aqui, né? São várias opções saudáveis e opções de almoço também. Então, a gente nunca gostou de restringir o nosso cardápio. Então, nós não queríamos ser vistos como uma casa que oferece frango e batata doce ou uma salada. Então, a gente fez uma variedade, oferecer uma variedade no nosso cardápio é um dos nossos diferenciais. Então, a gente tem desde as entradas, prato principal, omelete, tapioca. Aqui a gente tem uma salada Cesar, que das saladas é uma das mais campeãs. Os wraps têm uma saída muito bacana. Então, por exemplo, esse é o wrap de Flamengo. Então, ele acompanha azeitona verde, guacamole, cheddar e alface. E aí, ele pode ser oferecido com a salada ou com chips de batata doce. O cliente pode escolher uma dessas opções. Além dos wraps, a gente tem os pratos principais. Por exemplo, ali a gente tem um bife ancho. Ele vai com arroz com brócolis e farofa de banana da terra. Então, é a banana da terra, tomate e a cebola roxa picadinha. Além disso, a gente tem no nosso cardápio o cardápio executivo, que é oferecido das 11 às 15 horas, de segunda a sexta. E aí que tem uma grande sacada. Nossos clientes, eles são um dos mais variados. Durante a semana, a gente tem um pessoal muito dessa linha executiva, corporativa. Então, o pessoal vem, todo arrumado, que vem do trabalho. Almoça em 20 minutos, sai correndo. Aquela correria danada do dia a dia. No final de semana, a gente tem um público já bem mais heterogêneo. Então, vem o pessoal com os pets. Vem família. Vem o pessoal depois da academia. Então, o pessoal que vem consumir um suco ou um creme após treino. O que a gente sempre tentou fazer aqui, além dos pratos, é o público. A gente não limitar o nosso público. A gente tem uma oferta de itens que consegue atender diferentes perfis de interesse aí. E, por fim, a gente tem os nossos Pokes. A gente tem aí hoje no cardápio 10 opções de Pokes. Desde vegano até todas essas opções com peixe. O Pokes em si, na verdade, é um prato havaiano. Ele chegou aqui no Brasil e aí foi tendo diferentes combinações. Combinações. Aqui a gente tem, dentre essas 10 combinações, algumas que a gente lançou recentemente. Então, tem um que eu posso te falar que é o de camarão empanado. Com salmão cru ao molho sweet chili. Ele acompanha castanha de caju caramelizada. É um pouco bem gostoso. Está vendendo pra caramba. A nossa maior preocupação, na verdade, é que todos os itens ele tenha um frescor quando você consumi-lo. Então, desde o recebimento dos peixes, armazenamento e a finalização, a gente tem uma preocupação da nada. Não só com peixe, mas com todos os nossos itens. E esse, por fim, é o Pokes Salmão Chimeji. Então, é um dos campeões de venda aí. Ele é acompanhado de Salmão Cru, Chimeji puxado na manteiga, morango, cenoura, cebolinha, gergelim. E aí, por baixo, ele tem o Gohan e o Sur Cream. O Pokes, ele lembra um temaki, só que numa disposição do bowl. Então, normalmente, ele não tem alga. Eu tenho uma opção com alga, mas esse não vai nada de alga. E aí, ele tem esse aspecto de um prato bem refrescante. Então, o pessoal normalmente consome aqui quando está bem calor, né? Posso oferecer na mesa, como também no nosso delivery. Todos os nossos pratos são oferecidos no delivery. E o pessoal tem também essa procura bem bacana pelo delivery. E agora, navegante, continuando aqui esse 2021 saudável, leve, livre e solto com esse Pokes, que é novidade aqui no Frutaria Pitaia. É um Pokes que ele vai com Gohan. Ele tem salmão cru com molhinho levemente apimentado, uma castanha caramelizada, morango e camarão empanado. E aqui você vê essa apresentação dele, que é essa flor, que ela é comestível. E aqui no Frutaria Pitaia, eles têm uma nota de 4.6 no Google, com mais de 1.400 avaliações. Por aqui, o que a gente mais encontra de recorrência nos comentários, são os comentários falando sobre a variedade no cardápio, sobre as opções saudáveis, inclusive, muitas elogios às veganas. Ao lado, Pet Friendly, que eu acho que está mais do que dito, como que é aqui. E pelo lado negativo, você encontra aí algumas reclamações em relação à demora no atendimento. Isso, pelo que eu perguntei aqui com o Gu e o pessoal da casa, é relativo ao que, às vezes, demora mais tempo para ser feito algum prato específico. Um Coke tem um tempo de preparo, um Wrap tem um outro tempo de preparo, um prato executivo e aí por diante. Afinal de contas, eles têm mais de 70 opções para você vir aqui pedir. Fora as combinações que você pode fazer com sucos e com o Cokes, Eu queria saber de você, o que você achou do Frutaria Pitaya? Já deixa seu comentário aqui. Eu vou ficando por aqui, mas eu encontro você no próximo bar ou restaurante.